Eu estou numa lavoura agora bem no centro da cota do sul, uma lavoura de soja, acho que é uma lavoura que representa bem a maioria das lavouras que eu vi pelo caminho. A soja está bem murcha, com as folhas viradas, está muito quente, hoje está fazendo 32, 33 graus. Aqui tem muitos dias que não chove, a condição do solo é extremamente seco, e dá para ver que a soja está sentindo bastante essa situação aqui. Ainda está em vegetativo essa lavoura aqui, mas dá para ver que é um vegetativo muito reduzido, que a soja está travada, não está desenvolvendo bem.